Chegou galera. Chegou. O mais esperado é o delivery de Guarapuava. Sim. Agora está à disposição de nós. Delivery. Meros humanos. Dependentes de McDonald's. Nós estava muito ansioso para chegar o delivery aqui na nossa cidade. Nós olhávamos sempre, todo mês, todo dia, toda hora. E sabe o que aconteceu? Colocaram no iFood. Colocaram lá no iFood o McDonald's. A gente procurava, estava lá, mas todo dia fechado. Teve um dia que estava aberto. Daí nós estava gravando tanto que aquele dia não deu tempo. É, aquele dia a gente não ia conseguir pedir, né? Daí a gente foi olhar no final da tarde e nós vamos pedir agora. Fechado e nunca mais abriu, só depois de uma semana. Abriu depois de uma semana agora, né? Hoje faz acho que uma semana e uns dois dias já. Uns oito dias, nove aí. Mais ou menos. Nós vamos hoje experimentar o novo molho do McDonald's, né, Mer? É isso aí, galera. Saiu o lançamento do molho Big Test. Nós vamos testar, pedir um lanchão aqui para a gente testar com o novo molho do Mac para a gente ver como que ele é, né, Mer? É isso aí. Se ele é bom, se ele não é. Indicar para vocês ou não, para a gente ver o que a gente vai achar desse novo molho do McDonald's. Com certeza, galera. E já aproveitar o embalo, aproveitar tudo que já está o delivery pela primeira vez. E o novo molho do Mac para a gente experimentar aqui e dizer o que a gente vai achar. McDonald's em si, a gente é fã. Fã, super fã. A gente ama muito o Mac. Então vamos ver se esse molho realmente surpreende a gente. Ele vem na embalagem grande, pelo que a gente viu, né, Mer? Ah, eu acho que sim. Vamos ver. Ele vem na embalagem família, assim, para fazer em casa mesmo, né? Sim. Para comer em casa. Eu nunca tinha pedido o delivery do Mac, né, Mer? Nem eu. Então a embalagem aqui vem bem seladinha. Bonita. Vem bem bonita. Aqui diz que está as bebidas, amor. Como será que é? Será que é lata? Vamos ver. Vamos abrir as bebidas primeiro para a gente ver. Nossa, como é que o motoqueiro não derruba? Nossa, veio na embalagem de refil mesmo. Engraçado, né? Geralmente vem em lata, né? Como que o motoqueiro não derruba? Deve ser uma super embalagem, né, para o motoqueiro não derrubar. Galera, dá 6km o shopping daqui. 6km, ó. Veio uma gotinha para fora. Uma. Uma gotinha. Como que ele não derrubou esse aqui? Às vezes na mochila dele já deve ter algum suporte. Verdade. A embalagem está aprovada, porque não derrubou nada. Não. Não veio nada derrubado, pelo menos. A gente pediu o combo do Mac, picanha, cheddar bacon, né, Mer? Isso, picanha, cheddar bacon. Mas a embalagem não é tão vedada. Ela não é tão bem vedada. Não, motoqueira profiteroles, né? Vamos abrir aqui os lanches agora, então, para a gente ver e ver o nosso molho, né? Sim. Olha, eu dei dois pacotes, ó. Um grandão e um menor. No menor está o nosso lanche. É uma Mac surpresa. Vem várias camadas para vocês, que não é o desafio das 100 camadas de embalagem do McDonald's. Pode ir. Só de embalagem que dá o preço do lanche. Nossa, batatinha, batatinha. Chega melhor do que de carro. A gente foi pedido número 4 do Mac. Sério? Olha o nosso molho. Está aqui o famoso molho teste. Vamos ver se ele é gostoso no lanche. Está na batatinha. Vamos experimentar já na batatinha? Vamos, vamos. Vamos começar. Nossa, que bom. Bom mesmo? Hum, hum. Gostou mesmo? Hum. Pega de duas, amor, para mim não derrubar. Pega, velho. Hum. Põe. O molho é sensacional, né, amor? Muito gostoso. Põe mais. Daí, bom ou não? Você se abraça na batatinha e esquece do lanche, amor? É que eu amo. Eu fiquei de cara do refrigerante vim na embalagem de refil. Nossa, eu também achei que vinha lata. Eu achava que vinha lata. Hum, hum. Geralmente, todos os lugares que tem refil, assim, quando você pede e entrega, vem lata. Por isso que McDonald's é McDonald's, né? Os caras são diferentes até nisso, né, amor? Que molho viciante. Muito bom. Não dá vontade de parar de comer. O molho é sensacional, galera. Esse molho aqui é um dos mais famosos que tem no McDonald's, né, amor? Ele tem um pouquinho de pimenta, né? Notou? Notei bem pouquinho. E ele tem um gosto, assim, um ardidinho no final que é delicioso. Ah, pimenta preta tem aqui. Ah. Tem cebola, pimenta preta, ovos, vinagre, açúcar, aromatizantes. Então tem uma pimentinha, assim, mas é bem leve. Ela não é tão ardida, né? Não. No final, assim, dá uma leve ardidinha na boca, na garganta, assim. Mas muito bom. Porque a pimenta, quando ela é suave, assim, a gente consegue comer numa boa, né? Claro. Tranquilo. Numa boa, tranquilo. Amor, vamos fazer agora o lanche com o molho. Vamos experimentar o lanche. Nossa, o lanche, amor, ele não... Ó, o mesmo jeito que você pega lá, ele veio aqui... Como é que pode? A mesma forma. Qual é a mágica? Não sei. Eles fazem alguma tipo... Olha, galera. A gente pediu um picanha cheddar bacon. Picanha cheddar bacon. Pra nós, o melhor lanche do Mac, né, amor? Faz as honras de você. Posso? Vamos testar esse big molhão. Se quer muito molhão ou pouco molhão? Na média. Nossa, que delícia. Eu tenho que dar uma bocadona. Olha isso. Uma bocadona. A batatinha é sensacional. Ficou bom? Contem. Galera, a nossa tática foi pedir bem cedinho. Então abre aqui o delivery às 11. Agora é meio dia, mas a gente pediu às 11. Demorou uma hora pra vir e tá quentinho. Muito bom. Tá saboroso? Tá aprovado o delivery do Mac? Muito, muito, muito bom, amor. Muito gostoso? Come, come logo. Se precisa ver. Passa muito molho. Eu vou pegar esse molho aqui e vou caprichar. Compre. E vou caprichar no molho. Quantas gramas, amor? Quantas gramas, amor? Vocês vão amar? 190? 190 gramas. Bom, né? Muito bom esse molho. Nossa. Sabe o que ele parece? Nós aqui já fizemos o molho do Big Mac em casa, né? Ele vai vinagre, vai picles, vai vários ingredientes diferentes. E ele é parecido assim, só que parece que ele é mais docinho. E ele tem o toque da pimenta. Mais ardido, né? Isso, por causa da pimenta, que daí no outro já não tinha. Bem isso. Nossa, gente. Esse é molho que dá pra comer com tudo. A gente compra lá no Mac, que se a gente pedir lanche de outro lugar dá pra comer. Bem isso. McDonald's em tudo. Em tudo. Amor, eu acho que numa sentada, se o cara for bom que nem nós, come um molho desse daí numa sentada. Não, claro, porque a gente derrama molho, né? É muito bom. Geladinho esse molho aqui deve ficar sensacional. Eu vou caprichar no molho aqui, ó. A bocada vai ser caprichada no molho. Porque aqui o teste é pra testar o novo molho do Mac. Amor, se caprichou. Tem palavras. Quando você pede o sachêzinho, ou aquele molhinho pequeno, assim, que você tem que ficar ali pensando em comer ele, você fica meio triste. Você não consegue apreciar o molho, né? Agora sim, dá pra pôr à vontade. Assim, dá pra caprichar. Eu acho super interessante, assim, quando essas redes fazem o molho pra levar em casa. A pandemia trouxe isso, né, amor? Coisas que eu acho que ia demorar muito tempo se não existisse a pandemia. A pandemia veio pra essas grandes redes de fast food, grandes restaurantes, assim, inovarem no delivery. Porque o delivery... Tem um delivery antes da pandemia e um delivery após a pandemia. McDonald's. McDonald's era uma coisa... Delivery já era difícil de encontrar. Bem isso. Veio a pandemia, agora até aqui veio. Até aqui veio. Demorou, tem quase dois anos de pandemia, mas veio. Veio. As embalagens dos lanches, cada vez o povo começou a se especializar mais na entrega pras pessoas, porque a gente tava podendo começar em casa. Isso, eles começaram a cuidar na embalagem, pro lanche chegar bem montadinho, bem bonitinho, né, amor? Isso. Por exemplo, a batata frita do Mac aqui. Você tá sentindo diferença da dela? Não. Ela é um pouquinho mais friazinha, porque demora. Não tem vida em mim. Mas é muito boa. Muito bom. Agora vai pegar de carro pra você ver. Chega a molenga, muxa e gelada. É bem isso. Ainda tá faltando aqui, que a gente vai ter fé que um dia vai acontecer o drive-thru, né, amor? Nossa, com certeza. A hora que tiver drive-thru aqui do Mac... Esquece. Nossa, nós vamos falir. Vamos. Vamos quebrar o canal, amor. Mas eu amo muito viciada em McDonald's. Sensacional. Agora vamos falar um pouco do lanche, amor. O lanche, pra mim, esse picanha cheddar bacon, que vem cheio de cheddar, muito, muito cheddar mesmo, é o melhor de todos. Picanha cheddar bacon, ele é o melhor. Ele é muito bom. Picanha cheddar bacon, assim, é o lanche dos sonhos. É muito delicioso. Muito cheddar. Nossa. Muito bacon. Muito bom. E o hambúrguer, meu Deus. Com esse molho aqui, ficou sensacional. Perfeito. Esse molho que fez o gran finale pro picanha cheddar bacon ficar perfeito. Simplesmente perfeito. Comprem aí, deixem aqui nos comentários. Comprem em casa, né, amor? Isso. Deixar, pra fazer uma coxinha, pra fazer uma batata frita de casa mesmo e comer com molho, né? Muito bom, gente. Comenta aí embaixo que eu quero ver todo mundo comprando esse molho aqui e experimentando, porque é muito bom. Uma coisa, a gente ia comprar ele separado pelo aplicativo, tava R$22,90. Mas pedindo o lanche... Combo, né? O combo, ou não sei, pelo menos esse que a gente pegou, a gente pegou o combo do picanha cheddar bacon que acompanha batata, refri, ele já saiu lá uma opção pra pagar apenas R$10,90 por ele. Ou seja, R$10,00 mais barato. Quase em todos os lanches vai ter essa opção de você acrescentar ele, por conta de ser uma novidade, né? Lançamento, né? É, por conta desse lançamento, como um adicional mais barato se você já pega o lanche, né? Hum, daí super vale a pena, né, gente? Sim. Nossa, o molho é muito bom, amor. Eu tô assim, cara. Pega mais uma aqui. É delicioso. Com a batatinha, ficou assim. Sensacional, galera. Eu assim, não esperava tanto. Pra mim, um dos melhores molhos que eu já comi. Muito bom. Não tem nem palavras. Sensacional. Vem muito cheddar, né, amor? Picanha cheddar bacon é assim... Pra mim, que gosto de salada, faz falta salada. Uhum. Por exemplo, se tivesse como colocar um adicional no picanha cheddar bacon de salada, de alface, de tomate, pra mim, ficaria mais perfeito. Morse e amar, né, amor? Nossa, eu ia assim simplesmente ser o melhor de todos. Então, por isso que eu, às vezes, faço uma troca, né? Uhum. Às vezes, eu peço algum outro, um Big Mac. Quando a gente sai viajar, mas é difícil eu trocar por esse. Geralmente, a gente compra esse daqui, porque depois que lançaram esse lanche que não existia há tão tempo atrás, não tem outro. É sempre esse. É. Esse vezes esse. E conta pro pessoal aí que esse aqui foi o teu primeiro lanche da vida. Bem louco. Empolgante. E todo mundo foi lá comer esse lanche e eu não comi. Não, eu não quero. A gente demorou anos pra descobrir um lanchinho que ela gostava, ela gosta de salada. Então, a gente foi montando, montando, até que lançou o picanha cheddar bacon um tempo atrás e daí esse ficou assim como sendo o principal de todos, né? O fã, né? Resumindo, então, o molho Big Taste tá aprovado. Super aprovado. E o delivery? E o delivery aqui na cidade? Mil também. Top. Muito bom. Refrigerante chega com gás, o lanche perfeitinho, montadinho. Eu não sei o que que eles fazem pra chegar tão perfeito, mas chega. Muito bom. Muito delicioso. O molho do McDonald's, vamos. Vamos fazer uma invenção dessa? Vamos. Pegar a coxinha e o pastelzinho do madeira e comer com o molho Big Taste. Vamos. Vamos deixar ela turbinada. Nossa, vai ficar perfeito. Pega mais um pedaço. Vai, molho. Muito molho. Aí. Quem diria que a gente ia estar comendo um delivery do Mac aqui na nossa cidade, aqui em Guarapava? Nunca na vida. Nossa, jamais. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho que agora tem delivery do Mac e ninguém segura nós aqui pra provar todas as delícias do McDonald's, né amor? É isso aí, galera. E até a próxima. Tchau.